Bom pessoal, voltando aos tutoriais aí, certo? Hoje surgiu um tempo aí. Hoje não vai estar ensinando nada a ver com o balão, mas chega no fim do ano muita gente gosta, certo? Vamos fazer o esquema para o treme terra aí, ó. É um pé, certo? Uma madeira pregada, prego, infelizmente a câmera está emprestada aqui, ó. Você prega essa, essa aqui, nessa, prego, isso aqui nessa, ó. Para furar, furadeira, serra copo ou broca chata. Você dá um desconto para o prego, ó, e mede aqui, ó, a madeira de comprido, certo? Aí você divide pelo tanto de furo que você vai fazer. No caso aqui é uma dúzia de mini treme terra. Aqui, ó. Aí fica vários furinhos. E quando for furar, põe a madeira embaixo, a madeira de apoio, ó. Ó. Para ficar certinho os furos. Bom, pessoal, retomando, a gente vai estar ensinando como faz para prender o pavio, certo? Bom, aqui, ó, pavio, você compra na mesma loja que você comprar os fogos, certo? Aqui, ó, minivara, certo? Você pega a vareta que vem junto com ela, certo? No caso aqui eu tenho duas luzes, você pega e encaixa aqui. Encaixar e segurar o filar mesmo tempo, tá difícil ou vamos pausar? Pronto, encaixei aí, certo? Pavio, pavio, do treme terra, carga de efeito, e propulsão, e a vareta de lançamento. A gente vai estar ensinando como faz para prender, certo? Você põe aqui assim, dessa maneira. E, ó. Bom, bem simples. Peguem o pavio preto, certo? Primeiro, retirem o treme terra. Vê quanto fazenda que vocês vão gastar. E coloquem ele sempre aqui, ó. Certo? Estou gravando e filmando no mesmo tempo também é difícil. Bom, sempre usem fita crepe porque ela... Ela não apaga com fogo, certo? Ela até ajuda aqui em uma melhor. A gente retira o teco, certo? E... Cola dessa maneira. Aqui assim, ó. Certo? É aqui, ó. Você cola um sim, aí vai colando aqui, ó. Aqui, aqui. Estica o pavio inteirinho. Aqui, certo? Não está dando pausa para efetuar isto. Assim, rapaziada, ó. Um sim, aqui. Um sim, um não de ter o furo. Aqui, ó. Aí, no caso, o que teria é que eu não vou gastar. Até o fim da base. Aí, sempre deixa sobrando um pedaço para você acender e distanciar da sua queima de fogos. Cola aqui, certo? Aí, para prender o creme terra, nesse esquema. Passar ele no furo. O furo lá embaixo, ó. O furo lá embaixo. E encosta aqui. O pavio encosta em cima. Você só vem. Cola assim. Assim. Ou então, nem precisa. Deixa encostando na minha frente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Desculpe por ter postado nesse canal. É isso aí.